Meninas, tudo bem pra vocês? Com vocês, eu tenho uma resenha pra vocês do produto Mega Super Power Maravilhoso que eu tenho usado, menina que eu estou apaixonada e eu queria passar essa dica pra vocês É o Scala Amido de Milho É esse aqui Gente, ele é 2 em 1 Ele é creme de pentear e creme de hidratação Gente, ele é muito bom Ele vale muito a pena Ele tem o amido de milho manteiga de carité óleo de coco e depantenol Ultra reparação e força e brilho Gente, ele é muito bom Ele tem um cheiro maravilhoso Ele é branquinho assim Um cheiro maravilhoso Gente, ele é liberado Você pode fazer Quem faz co-wash pode usar ele pra fazer co-wash Ele não tem sulfato, não tem parapenos, não tem petrolato, não tem silicone, nem óleo mineral Ele é um creme condicionante Gente, olha só Gente, olha só, eu vou falar pra vocês Gente, olha só, eu vou falar pra vocês O amido de milho que tem nele Força é brilho aos fios opacos Reconstrução da fibra capilar Manteiga de carité Ajuda a manter os fios saudáveis Óleo de coco Promove aos cabelos reparação e brilho e maciez Hidratação Facilidade em pentear Depantenol Força e hidratação Gente, o óleo de coco Ele é muito bom pro cabelo Ele ajuda a alinhar os cabelos Ele deixa o cabelo super macio Quem é prática de usar o óleo de coco Sabe que o óleo de coco é muito bom Gente, esse produto aqui Ele desmaia muito o cabelo Ele deixa o cabelo super e mega hidratado Ele vale a pena ser adquirido, sabe? Eu comprei ele na loja do cabeleireiro Aqui na minha cidade Entendeu? Você pode usar pra hidratação em 15 minutos Entendeu? Você pode usar também aqui como pré-shampoo Também pode usar como pré-shampoo Antes de passar o shampoo Você pode usar ele sem enxágue também E pode usar ele como hidratação Porque ele tem todos esses benefícios Ele é 2 em 1 Ele é muito bom Gente, ele é vegano, sabe? Ele não é testado em animais E é um produto super muito bom Vale a pena você ter um produto desse E é Ele é pra todos os tipos de cabelo Pra cabelo adado Pra cabelo com progressiva Pra cabelo cacheado Pra cabelo crespo É pra todos os tipos de cabelo Vai dar um efeito mega brilhante Maravilhoso no seu cabelo Porque eu sou prática de usar ele Gosto muito desse produto E é um produto que vale super mega A pena mesmo Gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha Se inscreva no meu canal Ative as notificações Dê um like pro YouTube saber Se vocês gostaram desse vídeo E, gente Comenta aí Se você faz uso de outros produtos Da Scala Ou se você nunca usou Entendeu? Vamos interagir Vamos conversar Tá bom? Eu respondo todo mundo, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau